A sequência de tiros é impressionante. Da sacada de um apartamento, um cinegrafista amador registrou o tiroteio entre criminosos da comunidade da Rocinha e a polícia do Rio de Janeiro. Veja a movimentação desses homens de preto com coletes à prova de bala. Não parece, mas são os criminosos que resistem ao cerco da polícia dispostos a tudo. São centenas de tiros. O cenário é o bairro de São Conrado, região nobre da cidade. E o dia, um sábado, que vai ficar na história da cidade do Rio. O confronto começou às oito e meia da manhã. Traficantes saíam de um baile funk no Morro do Vidigal, comunidade vizinha a Rocinha. Eles estavam num comboio formado por pelo menos cinco motos e dez veículos. Um bonde, na linguagem dos morros, que supostamente incluía a escolta de um líder criminoso. Possivelmente o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que controla a venda de drogas na Rocinha e no Vidigal e está foragido. No caminho, uma patrulha da polícia militar abordou o grupo que reagiu. Veja outras imagens, também gravadas por um cinegrafista amador. Os traficantes usam um caminhão de lixo da prefeitura para se proteger. E disparam contra a polícia com armas pesadas. Veja no detalhe o brilho e a fumaça dos disparos. Os traficantes parecem confusos, conversam e correm de um lado para o outro. Um deles grita para dar uma ordem. Fora! Fora! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! As imagens exclusivas obtidas pelo Domingo Espetacular mostram motoristas sem saída. Pessoas em fuga. Este homem de roupa laranja parece ferido. Ele está desesperado. Algumas pessoas tentam ajudá-lo e ele entra no carro para buscar socorro. O confronto começou no início desta avenida. Durante a ação, os traficantes recuaram e se movimentaram rapidamente num percurso de quase um quilômetro. Eles invadiram este hotel de luxo, onde estavam 1.500 pessoas. 35 hóspedes e funcionários foram feitos reféns. Chegaram em duas vans abertas já com a metralhadora. Invadiram pela lateral do hotel e a gente estava acompanhando achando que era uma ação da polícia. A gente em nenhum momento achou que eram traficantes ou alguma coisa assim. Dentro do hotel, os criminosos improvisaram cordas para fugir de um andar para o outro. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas eles entraram de cima para baixo e de baixo para cima. Então colocaram lençóis ao lado, assim, amarrado. Enquanto o conflito acontece no hotel, homens suspeitos se movimentam nas ruas mais próximas. Um território que parece dominado pelos traficantes. Alguns homens tentam eliminar pistas. Veja como um deles caminha com uma arma nas mãos. Ele a esconde atrás de uma árvore e depois faz uma ligação com o celular. Há uma preocupação com a moto estacionada. Um homem retira um plástico que escondia a placa e logo depois sai com a moto do local. Repare no detalhe que é a mesma moto que aparece na cena do tiroteio pouco à frente do caminhão. Nesta outra imagem, um homem recolhe cápsulas do chão. Por todos os cantos, as marcas do confronto. No carro, dentro da loja de automóveis. Em ônibus, em muros. Uma granada ficou para trás. O cinegrafista amador flagrou o momento em que alguém chega com um saco plástico para cobrir um corpo. É o de uma mulher que morreu no tiroteio. Ela seria a contadora do tráfico na Rocinha. Os criminosos estão cercados no hotel. A polícia manda reforços por terra e ar. Policiais vasculham até o terraço. Chegam as mães de dois dos homens envolvidos no confronto. A mãe sofredora é eu, meu Deus. Ele não é uma pessoa do mal. Ele nunca foi. É um filho. É um filho maravilhoso. Ele estava na festa, ele não é envolvido, não. Wallace de Oliveira é despachante de uma empresa de ônibus e trabalhava num ponto na hora em que o tiroteio começou. Wallace ficou no meio do fogo cruzado. Na hora que chegou o carro da polícia ali, umas vandas do outro lado, não começou o confronto. Só deu para deitar aí no chão. O Wallace foi atingido por um tiro de raspão. Ele mostra o ferimento embaixo da axila. Queimou muito, ficou queimando. Falei com o policial que estava ali, falei, pô, dá para sair. Falei, não sai não, fica abaixado. Apesar do susto, Wallace disse que vai continuar trabalhando no local. Medo todo mundo tem, mas a insegurança está aqui no conto é campo, aqui, ali. Não tem como você... A probabilidade de acontecer aqui embaixo, de zero a dez, zero ou uma, aconteceu, pô. Não adianta, a vida tem que continuar. O sequestro durou duas horas. Os criminosos ficaram com os reféns em uma parte do hotel. Uma produtora da TV Record ajudou a negociar a rendição. E registrou com exclusividade o fim das negociações. Os reféns foram liberados. Depois, com as mãos na cabeça, os bandidos se entregam. Dez sequestradores foram presos, entre eles, dois homens de confiança do traficante NEM. A polícia recebeu a informação de que NEM teria sido ferido no tiroteio. Quando o confronto começou neste ponto, ele teria sido protegido por outros bandidos. E conseguiu fugir correndo por dentro deste condomínio. Quatro policiais ficaram feridos sem gravidade. A polícia apreendeu oito fuzis, cinco pistolas, munição e granadas. É o armamento que, desde 1988, no Alto da Rocinha, começou a entrar no Rio de Janeiro. E de lá pra cá a situação é essa. Entendemos que o rio que nós queremos, um novo Rio de Janeiro, ele, infelizmente, terá que conviver com este velho Rio de Janeiro. O tiroteio no Rio de Janeiro repercutiu nos principais jornais do mundo. O espanhol El País destacou que o Rio de Janeiro viveu horas de tensão. A morte de uma pessoa no tiroteio foi a manchete do site da rede de televisão CNN. Já o jornal americano The New York Times escreveu que a polícia carioca libertou todos os reféns. Em Brasília, hoje, o ministro da Justiça comentou o episódio. Nesse momento, nós estamos empreendendo parceria com os estados. Com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal e Rodoviária, visando uma estratégia comum, mas obedecendo a peculiaridade de cada ponto da fronteira. A Rocinha tem mais de 200 mil moradores. Uma comunidade com toda a infraestrutura e situações de contraste comuns às grandes cidades. Dos 30 funcionários do hotel que foram feitos reféns, apenas 5 voltaram ao trabalho neste domingo. A maioria ficou em casa. O hotel já sofre com a queda do movimento. Neste fim de semana, a lotação esperada era de 100%. Com a invasão, houve cancelamento de 20% das reservas. A rotina dos moradores da região voltou ao normal. E a Polícia Militar reforçou o policiamento nas favelas da Rocinha e Vidigal para evitar novos episódios de violência. Cựça em todo o mundo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti